Olá, como vão? Tudo bem? Mais de 820 cidades atendidas, mais de 23 mil caixas eletrônicas distribuídas pelo nosso país. Mais de 100 instituições financeiras conectadas ao seu ATM. Esse é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje com o Thaís Passarela, superintendente de Marketing, Marca e Comunicação da TecBank, que tem como uma das suas marcas o Banco 24 Horas, que com certeza todos vocês conhecem. Então vai ser um prazer a gente conseguir conversar hoje um pouquinho com a Thaís, entender quais são as grandes estratégias dessa marca, que a princípio é uma marca absolutamente utilitária, funcional, mas que tem por trás uma grande proposta de valor. Então em alguns segundos com vocês, Thaís Passarela. Antes disso, lembrando como eu sempre faço, eu peço apenas que vocês cliquem aqui embaixo, vejam o seu ok, assinem o canal, e acima de tudo, se tiverem sugestões ou reclamações para fazer, indicações de marcas, indicações de novos executivos para serem entrevistados, mas também, na boa, sabe, assim, sugestões, reclamações, que você mande tanto para o Dario Menezes lá no LinkedIn, que eu vejo imediatamente, ou aqui no canal do YouTube, tá bom? Então assina, compartilha o conteúdo, que o nosso objetivo é unicamente acadêmico, e em um segundo a gente volta já com Thaís Passarela, superintendente de Marca, Marketing e Comunicação da TecBank. Olá, pessoal, voltando agora com Thaís Passarela, superintendente de Marketing, Marca e Comunicação da TecBank. Estava conversando um pouquinho antes aqui, já para a gente introduzir, eu falei na abertura sobre a questão das 820 cidades, uma belíssima capilaridade, digna de correios brasileiros e outras instituições iguais, alguns bancos, então, assim, 820 cidades do Brasil, mais de 23 mil caixas eletrônicos, também é uma enormidade, mas igual como a gente brinca, né, a questão do tio Ben, do Homem-Aranha, grandes poderes demandam grandes responsabilidades. Então, com 23 mil postos de atendimento, isso emprega muita gente, mais de 100 mil pessoas de forma direta e indireta são empregadas nas operações do TecBank, que a gente vai entender com a Thaís, Thaís Passarela, um pouquinho mais de toda essa estratégia de marca, tanto da TecBank como das suas submarcas, porque essas submarcas é o que estão mais presente no nosso dia a dia, né. Então, Thaís, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ter aceito o nosso convite, sempre, eu sempre falo isso, é uma belíssima oportunidade, tanto para quem nos assiste, principalmente também para mim, dentro de um ambiente de objetivos acadêmicos, conseguir conversar com a maior pluralidade possível de empresas e setores, né, e conversar com a TecBank, dada a sua relevância e sua capilaridade, é muito bacana. Seja bem-vindo. Obrigada, queria agradecer o convite mais uma vez, né, Daria, obrigado também a todo mundo da sua equipe. É um prazer conversar aqui, é uma grande honra, afinal, ser escutada por um monte de gente interessada em fazer branding, é um orgulho, porque é um tema que eu amo muito, e procuro muitos profissionais também que saibam fazer apaixonadamente, né, gestão de marcas, então, prazer estar aqui. Quando você fala de apaixonadamente, né, assim, é importante, porque o projeto, né, do Bora, começou justamente nisso. É uma atividade vital para as organizações, a sua construção da marca, a sua construção de posicionamento e propósito de valor, mas acaba que a gente tinha no Brasil pouco acervo, literatura não posso falar, mas, assim, acervo de quem são as pessoas e de que empresas estão fazendo a estratégia de branding que a gente acaba vendo. Então, é bacana a gente poder conversar. Thaís, a primeira pergunta, né, é uma pergunta sempre simples, direta, mas que traz uma história de vida, que traz, acima de tudo, um pouco como é que foi a sua jornada para você hoje estar nessa posição bacana dentro da TecBank. Então, a primeira pergunta simples como essa é quem é a Thaís, aonde, parece Globo Repórter, quem é a Thaís, aonde ela estudou, o que come, o que lê? O que come a gente pula, só das coisas que não nos prejudicam. Contigo mesmo. Aonde você estudou? Vamos lá. Olha, assim, eu gosto muito de estudar, né, assim, nunca fui muito CDF, nem sentei na frente ali, admiro muito quem era, eu sempre fui da turma do Fundão, que eu falava muito, mas eu sempre ia muito bem. Pois é. Eu, e desde sempre, né, minha mãe conta muito que eu adorava números, adorava mandar. Minha mãe fala que eu adorava mandar e eu adorava números. Então, eu fui fazer administração de empresas, quase, fui fazer economia, fui fazer administração. Isso foi em 97, vai entregar, daqui a pouco vai entregar a minha idade. Mas na SPM tinha uma vertente da administração, que era uma formação em administração com ênfase que eles chamavam em mercadologia, ou seja, eu fiz faculdade de administração com foco em marketing, acho que traduzindo para os termos de hoje, né, hoje tem um monte de faculdade, ainda bem formando profissionais de marketing. Então é isso, em 97 foi isso, eu fiz cinco anos de faculdade e depois eu fui fazer um MBA, fiz MBA na FIA, né, no time da USP, fiz um MBA em marketing. Nessa jornada, depois eu fiz duas especializações, fiz uma especialização em banking na GV, depois fiz uma especialização em branding também, na antiga INSPER. Um pouco mais recente, eu fiz um pós-MBA, inteligência empresarial, na GV, e fiz uma certificação também na Columbia University, lá de Nova York, plataformas em mídia e marketing digital. Então essa é a minha... Que bacana, hein? Que bacana, bacana! Essa foi as minhas graduações, né, o LinkedIn conta bastante, mas assim, olhando e narrando, eu falo assim, nossa, acho que eu já estudei, né, pessoal? Mas estou vendo a próxima, estou vendo a próxima. Que bacana, que bacana. E só para voltar, né, não é o objetivo do Bora falar sobre isso, mas só para voltar, você falou, eu era da turma lá do fundão. Na realidade, como professor, que sou há bastante tempo, não existe isso de os mais interessados na frente ou os menos interessados. Não, não tem, não tem. É, acima de tudo, às vezes, passa, às vezes, por campo visual, às vezes a pessoa lá de trás não consegue ver, então tem isso. Ou, acima de tudo, capacidade de concentração, né? A gente vive hoje numa era em que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de concentração. Então, aprendi fazendo, né, aprendi no dia a dia, de sala de aula, que não existe nessa dicotomia. Existe, na realidade, necessidades ou, sei lá, aonde eu me sinto mais confortável. Então, passa por aí. Mas que bom que você era da turma do fundão e fez tudo isso. Se você fosse, então, na frente, então, caramba, aí, então, o quê? Pois é, eu me intimidava, assim, estar na frente. Engraçado. Mas eu tenho um poder, eu acho que em um home office isso foi muito testado, mas sempre foi, dentro de casa eu sempre ouvi isso. Eu sou uma pessoa muito fácil de me concentrar, né? Muito fácil, assim. Pode estar o caos, uma bagunça, e eu tô, se eu estiver concentrada, pessoal, eu tô ali. Então, eu acho que isso também me ajuda muito a, acho que, otimizar tempo, né? Que hoje, acho que, então, meus hábitos e filosofias também têm isso. Eu sou budista, então, desde que nasci. Que bacana! Olha! Aliás, ontem eu vi um, olha, eu fazendo propaganda das coisas, mas ontem eu vi um documentário do Badi, né? Que é o mesmo budismo que eu pratico, tal. Budismo no Tirem, da Soka Gakkai, aí eu falei assim, nossa, e fala muito do autoaprimoramento, fala muito da, de você ser capaz de realizar e correr atrás das suas coisas e que nada vem do céu, nada vem sem esforço, tal. Então, acho que isso conta um pouquinho de mim, né? Assim, do que eu acredito, de como eu sou e também, como líder, é o que eu acabo cobrando um pouco do meu time, né? Entendi. Que bom. De ir atrás das coisas. O tempo de Tecban você tem? Surpreendentemente, para mim e para as pessoas quando eu falo, eu tenho 15 anos. Eu fiz 15 anos de Tecban. Eu tive uma jornada não tão longa, mas antes disso em Telecom, passei por BCP, que muitos nem conhecem, mas é a antiga, né? É a Claro de hoje. Passei por Tim, iniciei minha carreira, puxa, aos 14 anos no empreendimento da minha mãe, sendo administradora do microempreendimento dela, mas eu fiz uma rápida passagem também de consultoria de marketing com o meu professor de marketing da SPM, que me convidou para um, dois projetos. Então, é isso. Eu estou 15 anos na Tecban e mais uns 10 em outras empresas aí, nessas daí que eu comentei. Ok. BCP, só curiosidade, BCP era o interior de São Paulo, da Campinas, né? Não, 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 tinha, na verdade, tinha a Tim Maxitel, que era de BH, mas no interior tinha outro, nossa, agora me fugiu, quem era da BCP. BCP não, ficava ali na Rua Flórida, centrão de São Paulo, era a operadora que é a Claro comprou aqui de São Paulo. Ah, tá. Não sei por que, me veio a cabeça como se fosse Campinas. Conta um pouquinho para a gente quais são os grandes desafios, né, norteadores da tua atuação como superintendente de marketing, marca e comunicação da Tecban, por favor. É, é um, como você colocou na pergunta, né, é um super desafio, né? Hoje a gente tem aqui uma tropa, eu considero uma tropa, são mais de 40 profissionais dedicados para fazer a gestão do marketing, das marcas e da comunicação da Tecban. E é gratificante porque como profissional também a gente tem oportunidade de, com muita profundidade, entender e falar com o Brasil, né, com os brasileiros, enfim, e com as diversas versões de Brasil que a gente sabe que existe no nosso país. Então, como a gente tem aqui marcas que transitam do B2B ao B2C, sendo B2B2C, tem uma mistura, a gente, acho que a gente tem marca que lida com toda essa sobrinha de letrinhas, né? Então, para a gente é um desafio, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme e é um privilégio de ter marcas que estão no dia a dia das pessoas e que é absolutamente inclusiva, né? Então, acho que esse é o que me faz hoje me manter e acordar motivada todos os dias é olhar o tamanho disso tudo, né? Mas vamos, vamos só para quem está acompanhando a gente ser um pouquinho didático. embaixo, na arquitetura de marca da TecBank, que marcas existem ou as principais marcas que existem, você falou, B2C, B2B, quais são as marcas? Uma, lógico, eu diria, com medo de errar, mas eu diria que o destaque é Banco 24 Horas, né? Está na vida de todo mundo. É isso, eu acho que para a grande audiência daqui, sua audiência, com certeza, a marca Banco 24 Horas é a marca mais conhecida aqui, né? Dos negócios e das marcas da TecBank e existem algumas submarcas dentro da marca Banco 24 Horas, duas talvez que tenham mais contato, mas de novo, ela já vai um pouquinho mais nichada, não fala muito com as pessoas, ela fala com o varejo, ela fala com as agências de publicidade, ela fala com o anunciante, que é o Mídia, Banco 24 Horas, e o Mais Varejo é o Banco 24 Horas, então são submarcas do Banco 24 Horas que na sua amplitude, na verdade, vamos falar de Banco 24 Horas que é mais fácil, existem outras marcas focadas absolutamente no B2B e aí depende qual é a vertente, você tem, por exemplo, a própria marca TecBank que se correlaciona com todo o ecossistema, você tem o ATM Manager que é uma marca que conversa com bancos, você tem o Hub Digital TecBank que é uma marca que conversa também com bancos e fintechs, você tem a marca vamos ver o que mais, você tem a marca Tebenet, que é uma empresa de telecom focada no B2B, então que também fala, você tem a Tebeforte que é uma marca e uma empresa na verdade do grupo que fala com comerciantes, fala com banco, na verdade é focado aí na circulação de dinheiro, transporte de valor, segurança, enfim, e você tem uma outra marca que está sendo aí uma nova ABU que está sendo lançada que é Serviços Integrados que tem o desafio de fazer todo o ecossistema financeiro e de varejo também a gente ter soluções para esses dois públicos. Então são marcas de novo, são marcas que para o universo B2B, principalmente banco e varejo conhecem, mas que para o consumidor às vezes para as pessoas a que mais, na verdade é a que está no dia a dia é banco 24 horas. E aí para quem está nos acompanhando, eu tenho absoluta certeza que você deve ter tido a mesma impressão que eu tive, é como se fosse em bom português a corda de caranguejo, você puxa um caranguejo e vem outro junto, então assim, eu tinha um conhecimento mediano, comum da sociedade, de uma marca específica e da holding, da Tecban e quando você puxa, quando você entende essa amplitude, é uma sanfona que se abre com diversas marcas, diversas propostas de valor. E aí de novo, a beleza e o desafio da Thais e das suas 40 pessoas é acima de tudo conseguir fazer com que essas marcas tenham campos de atuação muito específicos, uma não invada na outra, proposta de valor muito clara e consiga daí estabelecer uma proposta de tanto de posicionamento como de comunicação. Thais, você contou um pouquinho da arquitetura, na abertura eu falei das 820 cidades e 23 mil caixas eletrônicas, tem algum outro número assim, mega, blaster, super, super, para falar para a gente? Tem, acho que tem dois que eu poderia contar um pouquinho que dá a dimensão dessa cadeia, três, mais três eu acho, se a gente for pensar em volume de pessoas que é isso que a gente quer o tempo todo falar, a gente está muito no dia a dia do Brasil, então a gente hoje atende 145 milhões de brasileiros, é muita gente pessoal, a gente nesse ecossistema, se a gente for pensar banco 24 horas, a gente está falando de 14 mil parceiros de estabelecimentos comerciais, de varejos grandes, supermercados, aeroportos, até varejinhos de bairro, de periferia, então é um universo grande, e já que a gente falou muito de banco 24 horas, acho que é um número muito emblemático, a gente movimenta todo ano 5% do PIB brasileiro, então acho que esse é um big number também importante de dizer, que a gente faz realmente o sistema financeiro circular quando a gente é responsável por distribuir praticamente mais de 5% do PIB, acho que esse é um número legal também de trazer. Não, e o número é impressionante, eu comecei a fazer conta aqui na minha cabeça, 145 milhões de pessoas, a população estimada é de 240, é isso aí. Se eu não estou errando aqui, depois as pessoas vão, mas assim, acho que estou falando de 70%, e se eu desconsidero das 240 pessoas que nem conta bancária tem ainda, você tem uma amplitude muito maior. Quais são os pilares da... Agora vamos falar só da Tecbank, quais são os pilares da marca Tecbank? A mãe de todas as marcas. Vamos lá, né? O pai de todos. A mãe de todas, é isso aí, é a Tecbank. Bom, a gente atua principalmente, o grande pilar que a gente fala muito é a integração do físico e digital. Então, esse é um pilar que a gente defende muito, e é por isso que a gente investe e cria todos os dias, a gente chama de soluções tecnológicas, com inovação, para impulsionar esse ecossistema econômico brasileiro, com a responsabilidade, acho que, de ser eficiente. Acho que, se tem um outro nome para a Tecbank, além da integração físico e digital, é eficiência, né? Então, a gente usa muito a inovação, a gente usa muito a tecnologia para fazer o dia a dia e as soluções serem muito mais eficientes para todos os zeros da cadeia. Acho que isso é uma coisa interessante. A gente nunca olha um só, a gente olha o circuito todo, por isso que a gente chama do ecossistema econômico e tal. Então, a gente tem, esses são os dois pilares muito importantes, inovação, integração físico-digital e eficiência. Se a gente for falar, esses são os pilares da marca Tecbank. Ok. Algumas dessas empresas, por exemplo, a Tecforte, eu entendo que você tem competidores diretos, outras empresas de distribuição de valores, até o Hub, versus outros Hubs, não sei o quê. Mas, o Banco 24 Horas não tem um concorrente direto, a não ser o caixa do próprio banco. Estou certo ou estou errado? Está errado. Estou errado? Olha, nunca imaginei que eu fosse falar que eu estava errado. Está. Professor, errado não, vamos colocar direito. Não, imagina. Pode ser. Eu acho que isso é importante. A gente, vou ser bem direto ao ponto, mas eu não queria citar nomes da concorrência aqui. Não, não, mas eu não. Estou brincando, estou brincando. Mas a gente tem, além do caixa dos bancos, você está certíssimo, você tem outras, de caixas eletrônicas, você tem outras diretas, duas diretas, concorrentes nossos, que tem o mesmo fundamento, vamos chamar assim, que são redes de caixa eletrônica. Mas acho que o nosso grande diferencial, não vou falar só de marca, mas vou falar de negócio, é essa responsabilidade de inclusão e autonomia, porque o que a gente conseguiu nesses 39 anos, né, de Tecban e tal, é como é que você oferece possibilidades para as diferentes circunstâncias ou de banco, ou de fintech, ou de consumidor. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Hub Digital, né, ele foi um, uma arquitetura desenhada, não de marca, mas uma arquitetura de produto desenhada, para acelerar o ingresso de fintechs no mercado, para acelerar o ingresso das fintechs dentro do Banco 24 Horas. Então, e tem uma, o nosso, a gente chama assim, como o nosso modelo é de eficiência, o que a gente quer é que todo mundo faça parte dessa, dessa rede, para que a gente possa distribuir benefícios para todo mundo. É muito louco isso, né, porque como marca, parece filantropia, mas não é não, é negócio mesmo. e faz com que a gente tenha, além de lucro líquido, a gente bateu o recorde de lucro líquido em 2020, mas que faz com que a gente movimente, sei lá, 3.5 bilhões de transações, são 3.5 bilhões de usos da rede. Então, é um ecossistema que a gente vai se desenvolvendo e criando produtos e processos para ser inclusivo. quando a gente fala de banco 24 horas, por exemplo, é isso, né, que a gente está falando de concorrentes. Porque hoje, as outras redes, como funcionam as outras redes? Você coloca 2, 3 ou 4, 5 bancos e cobra para os clientes usarem. Então, esse é o nosso concorrente de hoje. Você não tem uma rede, se eu for falar assim, a rede que oferece os benefícios do banco 24 horas, de 4 saques grátis, de capilaridade, de segurança, principalmente, né, pessoal? Porque assim, acho que uma coisa que a gente sempre brinca é, a gente faz de tudo, para que 145 milhões de pessoas cheguem lá no nosso caixa eletrônico, por exemplo, em menos de um minuto resolva o que ela tem para resolver. Sem medo, sem falha de conexão, sem insegurança, sei lá. E aí, acho que está tão corriqueiro que ninguém imagina o que tem por trás. É, é. Então, é essa, porque quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de eficiência, quando a gente fala de tecnologia, é para isso, assim, é para que seja, a gente chama de friction, né, sem ponto de contato e de atrito nenhum. Chega, faz, vai embora, resolveu a vida. Então, acho que a gente tem concorrente, a gente tem concorrente, do ponto de vista da teoria do produto. É isso. Porém, eu continuei pensando aqui, né, porém, vocês são o sinônimo da categoria. E ser o sinônimo da categoria funciona para o bem e para o mal, né, tipo, sei lá, alguém vai na concorrência, não com vocês, alguém vai na concorrência e foi assaltado e não sei o quê. Mas aí, de novo, como sinônimo da categoria, alguém apressadamente pode vincular com a sua marca, né. Mas, de novo, na minha breve búdica para estar aqui conversando com você, assim, eu só vi coisas boas na pesquisa que eu fiz, né, não vi nenhum drama, nenhum grande acontecimento. Mas como é que vocês lidam para o bem e para o mal com ser, aí especificamente agora falando só de banco 24 horas, né, de ser o sinônimo de uma categoria? É, eu acho que você citou bem, né, hoje eu não tenho dúvida que o banco 24 horas é sinônimo de categoria quando a gente fala de caixa eletrônica e de sacar dinheiro, né, e com certeza isso traz com que o nosso esforço, inclusive atualmente, é mostrar que a nossa marca é muito mais do que isso, por exemplo, isso que eu falei. Para você ter uma ideia dessa coisa como é, eu vou meio que comparar, ser o nome de categoria e marca, né, quando a gente olha ali um pouquinho da pergunta anterior, você tem, a gente tem praticamente 23 mil caixas eletrônicos, né, no Brasil existem 170 mil, olha que loucura, e aí você vê como a nossa marca é forte, porque você traduz um serviço, você traduz uma experiência focada no que você faz no banco 24 horas e não nas outras marcas. Então, o que que a gente, o qual é o nosso exercício agora, justamente para crescer, na verdade, para fazer com que haja uma percepção além de ser caixa eletrônica e além de sacar dinheiro, é que outras soluções, outros lançamentos da Tecban estão sendo embarcados com a marca e nas suas submarcas. Então, falando de estratégia, por exemplo, quando eu dou o nome do mídia, Banco 24 horas, e trago o embargo de Banco 24 horas, quando a gente faz o Mais Varejo, ou seja, tem outras funcionalidades, outras características que estão conversando com as pessoas e que estão levando a marca Banco 24 horas. Então, como é que a gente faz esse desafio? Acho que é um desafio conjunto, né? A gente, justamente por impactar o dia a dia das pessoas, você, a gente é uma marca ali genuinamente essencial e inclusiva, tá certo? Então, quando a gente coloca outros produtos, outros formatos a gente ajuda também a extrapolar esse sinônimo de categoria que a gente tá falando. Então, eu vou dar um exemplo que a gente fez no ano passado, é uma solução que a gente chama de solução pra sacar direto no comércio, né? Onde, muitas vezes, regiões que nem os bancos chegam, que você não tem nem correspondente bancário lá, e justamente como a gente conhece a realidade dessas pessoas, das instituições, dos estabelecimentos, e sabe já que, mesmo não tendo um caixa eletrônico naquela região, quando você coloca o nome Banco 24 Horas, você entrega um monte de premissas, você entrega segurança, você entrega capilaridade, você entrega multibancos, multisserviços, então é uma solução que não tem nada a ver com caixa eletrônico, mas é o Banco 24 Horas, são novos formatos do Banco 24 Horas, vamos chamar assim. Então, esse é um exercício de marca que a gente tá fazendo, porque eu acredito muito na elasticidade também de Banco 24 Horas, então é quando a gente começa a colocar outras características, outras funcionalidades na marca Banco 24 Horas, e aí você acaba também extrapolando e não virando somente sinônimo de categoria. Mas a gente tem o maior orgulho de ser sinônimo de categoria. Não é difícil ser sinônimo de categoria, né pessoal? Não, eu não vejo nada ruim, eu não, assim, ou praticamente. Eu acho que a única dificuldade é exatamente como é que você cria uma marca, cria valor num sinônimo de categoria, que é isso que a gente tá, né, primeiro que acho que é isso, um orgulho ser sinônimo de categoria. Agora, como é que a gente incrementa essa marca cada vez mais, mesmo sendo sinônimo de categoria? Esse é o desafio. De novo, eu não vejo nada de ruim de ser sinônimo de categoria, apenas a questão do abraço do urso, né, ele é quentinho, ele é fofinho, mas ele pode me, ele pode me enforcar, né, então assim, é ótimo ser sinônimo de categoria, desde que aquilo não seja o meu ponto final, ele seja uma alavanca pra ir pra frente, não vejo nenhum problema. O problema é que outros, às vezes, param nesse abraço quentinho de ser uma marca funcionária, de ser uma sinônima categoria e acham que isso resolve a vida. E a gente está tratando, só uma última consideração, a gente está tratando, a gente está tratando muito a marca, né, o Banco de Quatro Horas, enfim, como um ponto de conexão entre o Brasil, entre o físico e o digital, entre as pessoas, entre o físico e o digital. Então, hoje, ele tem algumas ativações como o caixa eletrônico, como se vai ser um POS, se vai ser um veículo de Out of Home, se vai ser qualquer outra extensão, mas o que a gente quer trazer, né, o desafio, acho que é como é que também a gente mantém essa unidade de marca, essa capacidade de entrega pra públicos tão diversos. Então, a gente, né, elencou que isso, o que na verdade o Banco de Quatro Horas faz, ele é um ponto de conexão, né, ele é um ponto de integração entre o seu desejo com alguma outra coisa, seja financeiro, seja uma marca que está conversando com você, então, por isso que a gente acha que também tem muito pra trabalhar como expansão de marca, né. E aí, antes da outra pergunta que eu ia pra entrar na mídia 24 horas, você falou uma coisa que eu achei interessante, né, a gente trabalha, a gente faz tudo do melhor pra que a pessoa chegue em um minuto, vá, faça o seu saque e saia, né, a gente estava conversando, pra quem está assistindo a gente, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que essa é uma característica de uma marca funcional, né, assim, eu vou, ela é utilitária no sentido de que eu me utilizo dela pra responder alguma necessidade de mim dentro do, da pirâmide de Magno, então, eu resolvo aquele problema e acabo. Mas, eu estava aqui tentando me lembrar, eu esqueci a teoria, mas também tem a teoria, esqueci o nome dela, que é o da não, que é o da falta, né, por exemplo, assim, energia elétrica, eu acabo que eu não, não dou, não presto atenção na energia elétrica quando eu aperto e ilumina, mas eu dou muita atenção quando falta a energia elétrica, né, eu esqueci o nome da teoria. você como professora também pode, pode, esteja à vontade de me ajudar. E o mesmo é do caixa eletrônica, eu fiquei pensando aqui, né, então, assim, às vezes eu não me dou conta daquela facilidade que eu tenho de algum ponto próximo, seja uma drogaria, um supermercado, uma esquina, uma padaria, mas quando ela me falta, eu devo sentir rapidamente, né, não sei se vocês conseguem detectar isso em pesquisas, em estudos. Muito. Quando a gente tem uma das, aí dos pilares corporativos, né, é muito, a gente chama aqui de disponibilidade, que é o quanto a gente pode falhar, né, que é isso. E o que a gente descobriu é que a gente não pode falhar. Acho que a pandemia trouxe um exemplo muito importante disso pra gente, e também da nossa responsabilidade quando a gente rapidamente articulou pra fazer com que as pessoas que tinham direito, por exemplo, ao valor do auxílio emergencial sacar rapidamente no banco de patróleo, não, o que a gente fez? A gente propiciou de novo, né, pro Brasil ter a capilaridade de desenvolvimento, que eu chamo, né, a gente teve. Então, quando a gente olha um dos isos aí corporativos, né, disponibilidade, por ser um serviço essencial, tem exatamente essa característica, né? Então, mas não, vou começar a te interromper, mas, assim, não necessariamente eu entendi que esse é um QPI de vocês, a indisponibilidade, mas não necessariamente é uma falha, né, porque, por exemplo, você pode botar aqui na minha esquina um banco 24 horas, vem um feriado de quatro dias, você abastece com dinheiro para estimativa versus, né, estimativa de fluxo de pessoas, de demanda, para três dias ou quatro dias, e aí vem uma multidão para pegar dinheiro e acaba no terceiro dia, ou seja, não necessariamente a indisponibilidade, às vezes é por uma falha que o orfamento quebrou. E às vezes não, às vezes você fez uma estimativa e não dá para sair ressuprindo, imagino eu, dinheiro, pirlim-pim-pim, né, vamos lá, bota dinheiro aí, né. Então, mas você sabe quando a gente fala, eu vou voltar, quando a gente fala de inovação, eficiência, como é que a gente cria dispositivos para não permitir isso? Ah, tá. Tem um monte de dispositivos. Tipo, agora eu tenho esse bolinho de dinheiro. Entendi. E assim, a gente usa comportamento do consumidor, experiência, às vezes, se é um supermercado, se é uma farmácia, se é um shopping, em que região que está, então tem, assim, tem muito estudo de comportamento por trás, né, também, tem uma, a gente chama de gestão de ciclo de numerar, distribuição de dinheiro, porque é assim, tem que ser muito inteligente, tem que ser, não dá para quando acabar abrir um chamado, sabe assim, ah, acabou, abriu o chamado, não. Antes de acabar, já está pronto para chegar. então, mas o quão pronto tem que ser para também não ter excesso, né, porque senão você eleva o seu custo lá em cima. Não sei, senão é outro problema. Então, quando a gente fala de uma empresa de eficiência, aí você está trazendo um ponto que eu talvez consiga concretizar para o pessoal a nossa entrega, quando a gente fala de eficiência, conexão, né, ficar tão grávido, mas na verdade o dia a dia é isso, assim, eu preciso ser eficiente ao ponto de saber exatamente o dinheiro onde ele tem que estar. Na exata medida que tem que estar. Na exata medida que tem que estar, se tem que ter só dinheiro, se tem que ter outras coisas, a gente, aliás, é legal, a gente está lançando, lançou hoje a campanha de recarga de celular e de TV pré-paga. Então, pronto, o Banco de Quatro Horas está a partir de agora, todo mundo, no Brasil todo, pode fazer recarga de celular e recarga de TV. E foi isso de um estudo que, assim, pessoal, a gente é um terminal, a gente já li, no caso do caixa eletrônico, mas é um terminal que está conectado, eu vou oferecer o que eu quiser ali e a gente vai vendo o que tem demanda, o que não tem demanda, que transações são digitais, que transações são de dinheiro. Porque hoje, se você for olhar, a transação de saque é 50%, o resto são outras, outras atividades que o caixa eletrônico faz, outros formatos que o Banco de Quatro Horas está na vida das pessoas. Então, eu acho que quando você fala como é que a gente faz com uma marca, eu vou chamar de serviço essencial, como é que a gente transforma um serviço essencial em marca, e acho que a resposta é um pouquinho por que a gente se transformou em um sinônimo de categoria, porque a gente trouxe ali o que as pessoas essencialmente ou basicamente precisam para aquilo. Então, o que é isso? Disponibilidade, segurança. Pessoal, ninguém quer ir num caixa eletrônico, por exemplo, pensa em dinheiro ou pensa nas suas economias e tem alguma insegurança. Então, como é que essa marca transmite tudo isso? Então, acho que esse também tem sido o desafio de não falhar, não falhar em vários aspectos. Realmente, a tolerância aqui é bem baixa para o erro, porque não dá para ser diferente. E aí, Thais, eu fiquei pensando, você falou, não é não, porque o SAC responde eu perdi o número a X por cento das transações, etc. Mas, por exemplo, 50 e poucos por cento. Poderia botar, imaginariamente, aqui eu e minha mente, você poderia botar, por exemplo, Mega Sena, poderia ir no caixa eletrônico e jogar na Mega Sena. Porém, talvez isso eleve muito o tempo de atendimento para cada cliente. Então, você vai gerar complexidade, é legal, esse exercício, mas, por exemplo, a gente tem bancos que oferecem validação de vida, que a gente fala. Tem banco que oferece, é isso, tem um terminal conectado ali. Tem uns... Está falando dessa certificação que a NSS pede. Exato, exato. Como eu falo, o banco de quatro horas, ele não é mais um caixa eletrônico, ele é muito mais que um caixa eletrônico, né? Então, acho que é essa, falando de marca, é essa evolução, essa ampliação da marca que a gente está começando a explorar e trazer mais. De novo, ele é sinônimo de categoria e ele está muito associado a caixa eletrônico e a SAC. Mas, na verdade, a gente está transformando essa marca numa conexão. Então, por mais que ele possa ser funcional, mas a marca em si, a gente está criando conexões com as pessoas, a gente está criando uma história para estar o tempo todo oferecendo o que as pessoas precisam no dia a dia dela. Não vou vender, como é que é? Não posso falar disso, jamais farei. Mas eu não imagino que a gente vá se tornar, vou vender alguma coisa lá que vai retirar, mas por que não, Nada impossível, vira até um veículo de hour of home, pessoal. Acho que a gente vai olhando o mercado, vai vendo possibilidades dentro dessa essência também de construir valor, voltando um pouquinho de TecBank, a marca mãe sempre empresta tudo para as demais marcas. E dentro da TecBank a gente tem um tema muito forte que é de criar e compartilhar valor. Então, é aí que a gente também começa, como é que isso que a gente está pensando para dentro, que a gente está pensando para os nossos negócios, outras marcas podem usar também. E aí a gente vai viajando e vai inovando. Vamos lá. Eu gosto, o Thaís, a gente está se conhecendo agora, mas quem vê aí o Bora sabe que eu gosto de brincar. Então, eu acho que um dia a gente podia fazer uma campanha Amigo de Fé, Irmão Camarada, aquela música do Fabriato Carlos, porque é um irmão camarada, é um amigo, você está indo em qualquer lugar, você resolve o problema, nas horas mais difíceis o pessoal vai ali e resolve a vida. Amigo de Fé, Irmão Camarada. Deixa eu voltar um pouquinho. Você expressou uma frase, você expressou uma frase que em vários grupos de exploração, de pesquisa, a gente escuta. Eu só não vou fazer dancinha aqui de alegria agora, mas está vendo? Está vendo? Eu chego lá, está vendo? Consultor, consultor, consultor. Deixa eu só voltar na questão do Mídia 24 horas. Vamos lá. Porque em algum momento alguém teve essa sacada, já que o Caixa está ali, se eu consigo criar uma área de visibilidade, no primeiro momento eu posso botar a marca dos meus grandes famos, daqui a pouco eu posso estar, sei lá, ganhando mídia com um clube de futebol, com cerveja, com, sei lá, qualquer coisa. Como é que surgiu essa ideia? Porque assim, as empresas... Olha, eu acho que você estava aqui na minha cabeça quando isso aconteceu. mas foi isso, foi isso, assim, acho que a gente... De novo, somos uma empresa de eficiência, então a gente tem um ativo conectado, seguro, inteligente, em 23 mil lugares. A gente conhece muito, né, eu não estou, acho que assim, de conhecer, de estudo, de estar no dia a dia. Essa é a vantagem de você estar no dia a dia, você sabe hábito, você sabe hábito, você sabe comportamento, você sabe as diferenças, a gente... Por isso que o posicionamento do Mídia Banco 24 Horas é o Brasil de cada um. Então, o que é isso? A gente conhece o perfil do público, conhece a realidade do país, e a gente identificou a oportunidade de levar marcas, porque foi uma... uma... uma necessidade latente da marca Banco 24 Horas. A gente, como comunicador da marca Banco 24 Horas, tinha muita dificuldade de ir ali, na hora, na capilaridade das pessoas, no dia a dia delas, achar um veículo que entregasse tudo o que a gente precisava, com confiabilidade, com indicadores, e acho que aí não é segredo para ninguém, mas você tem, por exemplo, a própria... não é só a Mídia Trade, né, mas a gente viu o veículo de Aura Funda, você tem muitas coisas que não são digitais ainda do Aura Funda. Então, putz, você vai botar... acho que, né, a gente... quem que não fez outdoor? A gente fez outdoor, e para validar que o outdoor foi positivado? Então, assim, acho que tinha muita deficiência, ainda tem, infelizmente, tem muita deficiência de veracidade e comprovação de mídia. Então, a gente foi construindo um produto que podia entregar tudo o que a gente achava que fazia sentido do ponto de vista de negócio para as agências, mas que, principalmente, por a gente saber hábito, crença, costume, rotina um pouco das pessoas por estar lá no ponto, a gente falou assim, olha, eu acho que a gente pode ajudar as marcas que querem conversar na ponta com as pessoas de verdade. E aí... Ou seja, se eu estou em uma loja de conveniência, talvez a mídia explore algo que tem dentro daquela loja de conveniência. Perfeitamente. Se eu estou em uma farmácia, explore algo que tenha dentro da farmácia que seja permitido comunicar algo de over the count. Se eu estou em um post de... Ela pode ser absolutamente de contexto, é isso, ela pode ser de contexto, ela pode ser segmentada, ela pode ser universal se você quiser para lançar uma campanha. E o que a gente acabou fazendo? A gente trouxe, então, acho que uma coisa bem interessante, a gente não fala nesse mundo a não ser, acho que eficiência para ser escalável, então precisava ser uma coisa escalável, uma coisa que as agências ou os pequenos varejistas, porque isso é uma coisa legal do Mediabanko 24 horas, fosse fácil de comunicar. Então hoje, você tem, a gente criou uma plataforma 100% digital, 100%, e aí, gente, ser 100% digital na comunicação, acho que a gente que é comunicador sabe a diferença que faz, porque é isso, o vídeo é muito mais atraente do que a imagem estática, a cor, o movimento, e a gente trouxe indicadores de mídia digital também para cá. Então, por exemplo, o Mediabanko 24 já está na programática, a gente daqui a pouco vai lançar e-commerce, a gente quer que as agências comprem as grandes, as médias, as pequenas, mas se o estabelecimento, se o vizinho do estabelecimento quiser anunciar no Mediabanko 24 ele pode também. Então, a gente quis ali, e isso desce da marca Banco 24 Horas que é de ser inclusivo, então, os formatos que a gente construiu também da compra do Mediabanko 24 Horas, da jornada de compra do Mediabanko 24 Horas, ela traz essa inclusão, ela traz facilidade, ela traz conectividade, ela traz online, ela traz físico e digital, então, eu posso, assim, fazer uma campanha, por exemplo, de Media Trade, que é algum estoque que eu tenho na loja, aproveito e faço, como posso fazer uma institucional, a gente já fez de carros, a gente já fez de universidades, a gente já fez de lançamento de filmes, aliás, tem uma no ar que é isso, assim, é um grande estreia de filme, e além de contexto ali de consumo na hora, porque o que a gente sempre fala, claro, ela não envolve somente quem usa o Banco 24 Horas, né, ela envolve o ambiente que o Banco 24 Horas está, né, e a gente acaba dizendo que é um ambiente de consumo, não é um ambiente que as pessoas estão tristes, né, ou num momento ruim no sentido de, é que eu vou ser meio extremista, né, mas acho que talvez algumas mídias que estejam em hospital, às vezes não é muito, o cara não está muito apto, né, para receber alguma mensagem a não ser o que está preocupando ele, então ali você está num contexto de consumo, você está num contexto onde as pessoas estão abertas para consumir, não necessariamente vão consumir lá, mas estão, né, com mindset de, então a gente acredita muito nessa, nesse formato, e a gente trouxe também, acho que uma coisa legal de trazer, né, quando eu falei, ele complementa a marca Banco 24 Horas, traz elasticidade, traz inovação, né, mas a gente também traz voz para outras marcas que têm a ver com a gente, e a gente colocou ali, a gente fez a lição de casa bonitinho, pessoal, a gente colocou o IVC, imagina, que mídia que nasce com o IVC, né, então a gente está em 11 regiões metropolitanas, a gente já nasce nacional, nasce online, então acho que o legado Banco 24 Horas, a marca Banco 24 Horas, prestigia muito o negócio do mídia Banco 24 Horas, e para quem está nos acompanhando, o que a Thaís disse, acima de tudo, ela falou, né, que já nasce com o IVC, ou seja, já nasce com o verificador de circulação de uma entidade autônoma, independente, que valida, audita os números para poder dar credibilidade àquele número, né, então, por exemplo, se eu sou uma revista impressa, né, no caso deles é uma mídia dinâmica, mas eu posso falar, pô, a minha edição, a minha tiragem tem 500 mil exemplares, o IVC vai, assim, onde tudo, validar se aquilo é verdade, ou seja, vai checar os números finais daquela mídia, né, então, isso é muito legal, né, você já é auditável desde criancinha. E tem uma coisa que a gente traz também, a última coisa que eu achei legal, que eu esqueci de falar, né, dessa parte da inclusão, de ser eficiente, é, o Aurofome está crescendo muito, acho que bons planos de mídia já contemplam, Aurofome, né, e saem ali do, do óbvio, e do ponto de vista, acho que de flexibilidade, de facilidade, quando você, você já tem, quando eu falo, acho que de 11 regiões metropolitanas, né, você tem a facilidade de conseguir falar com todo mundo numa única campanha, então a gente também traz essa facilidade de uma única compra, poder falar com, né, com o Brasil todo, então acho que isso é o único veículo que fala muito com o Brasil todo, e a gente fez vários cases de segmentação, 23 mil pontos, né, de veículo, a gente está expandindo, o mídia não tem tudo isso, a gente está louco para crescer tudo isso, vamos ver, o longo dos anos vão indo, na medida que você vai substituindo o parque, né, vai atualizando naturalmente o Josiah. Esse quênico a gente vai crescer 22% do Mídia Banco com 24 horas, estamos felizes, estamos investindo bastante. É um negócio dentro do negócio. É um negócio dentro do negócio, boa, é isso aí. Sendo, sendo, né, um negócio essencial, né, quais foram os grandes desafios, você já chegou até a mencionar um, mas quais foram os grandes desafios da gestão da marca, e aí, assim, agora eu vou falar Tecban e seus, e suas sub-market, quais foram os grandes desafios ao longo da pandemia? É, acho que o principal desafio é, acho que é aí de todas as empresas, mas é o nosso, que a gente conseguiu fazer muito rapidamente, é como é que você mantém uma operação funcionando. São 100 mil empregos diretos e indiretos, né? É, direto e indiretos, então, assim, é muita coisa, teve lockdown, teve uma série de coisas, mas, enfim, a gente tem aqui, como é que a gente faz uma operação relevante e essencial funcionando? Então, imagina assim, como é que eu faço com que o cara que está lá na ponta, que vai na farmácia do seu Zé, colocar, abastecer de dinheiro, ele está seguro, ele não está exposto, né? Exato, então, o que a gente fez, assim, não só com os nossos colaboradores, mas, é claro, com toda a cadeia, como é que a gente deixou todo mundo muito bem protegido, protocolos de segurança absolutamente desde o dia 1, assim, foi parcerias para alavancar também o comércio e a indústria regional, porque é isso, assim, você lembra, produção de máscara de álcool em gel no começo era assim, onde tem? Agora você tem em todo lugar. Então, a gente fez iniciativas regionais disso também, de recrutar, de dar orientação, de como tem que ser a máscara, de o álcool em gel, de que procedência, enfim, uma série de coisas, detalhes, APIs de segurança do time de fora, acho que o que a gente, o mercado como um todo aprendeu tudo, Acho que depois de um ano a gente aprendeu muita coisa, mas acho que o que fez muita diferença para a Tecban, para o grupo todo foi a velocidade com que a gente agiu. E aí a gente pode... O show não pode parar. De jeito nenhum. E assim, a gente, aí foi ótimo, porque, acho que eu estou comentando, a gente tem aí uma das diferentes segurança, tecnologia, e é isso, pessoal, acho que do dia para a noite todo mundo deixou coisa na gaveta achando que ia voltar depois de uma semana e não voltou nunca mais depois de um ano, tá certo? Então, como é que você deixa a conexão e as reuniões e tudo acontecendo também, acho que, de novo, acho que foi um desafio muito importante, mas do ponto de vista acho que do nosso principal negócio, como é que a gente de maneira nenhuma impactaria a disponibilidade e o acesso das pessoas ao serviço essencial que a gente presta. então, a gente seguiu absolutamente com foco em dar autonomia para as pessoas, porque elas tinham que ter autonomia para conseguir, de novo, cada um, tinha gente que podia sair, tinha gente que não podia sair, tinha gente que estava trabalhando, tinha gente que não estava trabalhando, então, tem esse espírito de autonomia para as pessoas decidirem a vida dela, tomar a decisão da vida dela e o nosso papel é deixar ali tudo disponível. Então, o que a gente conseguiu, que eu posso garantir muito, é como o back-office trabalhou, como o time de campo se estruturou muito, muito rápido e a gente conseguiu, de novo, ser muito essencial para a distribuição do auxílio emergencial, que, assim, não é algo que a gente provavelmente, nem eu, nem você, passamos por isso, mas, assim, no dia a dia a gente já é essencial, mas quando acontece uma crise dessa, você fala assim, caramba, se a gente não tivesse sido rápido, as pessoas realmente poderiam estar, vocês não dão nem para imaginar. Então, acho que esse foi o grande desafio e o grande senso de propósito mesmo da companhia, de criar, compartilhar valor, de cuidar das pessoas, então, acho que isso foi o que moveu a estratégia toda, né? Então, estamos caminhando aqui para o nosso final. Primeira pergunta, o mix de comunicação de vocês, a maior parte é digital ou vocês utilizam, você acabou de falar aí, a Hour of Home, mídia impressa, como é que é a forma, os próprios bancos como sendo canais, não sei, quais estão no mix de comunicação de vocês e o que é que tem grande destaque? Olha, não tem muitas novidades do que todo mundo faz, né? Acho que o grande equilíbrio está como é que você olha a performance deles e qual é o produto que você está fazendo campanha. Então, por exemplo, a gente tem agora duas, três campanhas simultâneas de banco 24 horas. Então, uma contando, uma explorando cada parte e aí a gente vai muito no objetivo do público. Mas desculpa, Therese, porque assim, eu não vi... De formato? Não, eu não vi, eu não fui para a TV paga, eu vi a TV paga e não vi. É só para entender o que é o que é. É porque, tem uma, por exemplo, a gente está falando de educação financeira, né? É liberdade, autonomia de educação financeira. Então, talvez você não esteja no target aí para liberdade, já está muito bem financeiramente, já tem a sua liberdade financeira conquistada. A outra, que eu comentei agora de recarga de TV e de celular, né? E tem algumas outras que a gente está falando de outras transações que estão... O que a gente usa? Por exemplo, recarga, recarga especificamente deve ser uma campanha para a classe de CD, por exemplo. Exato. Imagino eu. Exato. É, exato. Você está fora do target das duas campanhas. E aí você foca no que é... É, claro que o digital é incrivelmente relevante, então a gente usa programática muito forte, a gente tem os nossos canais proprietários, é claro, é claro que a gente usa o MediaBank 24 horas, não dá para ficar fora do offline, acho que é das mídias tradicionais, a gente está em TV, a gente está em rádio, que também está se transformando, virando online, mas hoje ainda a gente considera como offline. E você tem também, acho que, os grandes, as grandes redes sociais, né? Então a gente tem YouTube, a gente também tem Face, Insta, então a gente está em todos esses canais que as pessoas estão. A gente, daí do B2B, a gente tem outras frentes, a gente ainda usa muita mídia impressa, tem podcast, enfim. Então não dá para a gente uma empresa que integra o físico digital ser só um, a gente acredita muito nos dois, né? A gente começa a falar que é a força do E, da complementariedade de um de outro. Então acho que na mídia isso é muito, muito, muito evidente, e não tem nenhum veículo que a gente faça e, nossa, isso aqui nem pensar. Todos, 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 de verdade. Claro, não dá para descartar. Estou indo para a última pergunta, antes eu já começo te agradecendo, né? A aula sobre, sobre uma marca que ela, para mim, eu tinha uma visão embaçada e agora eu consigo ter uma visão muito mais clara do seu alcance, dos seus desafios. eu acho que para quem está nos acompanhando também tem uma grata surpresa pela profundidade, então desde já eu começo te agradecendo. E a grande pergunta, você que fez 45 cursos, se eu contei certo, 45 cursos, aulas, pós, mestrados e não sei o quê, o nosso público, ele, acima de tudo, é de pessoas que fazem MBA, você já esteve sentada lá, você já, de 25 a 35 anos, geralmente 25 a 30, que tem uma proposta, uma ambição, no sentido de uma ambição positiva, querer progredir, de querer, às vezes, não só progredir, mas fazer uma mudança de carreira. Então, assim, com a sua experiência, com o seu olhar, o que você sugere para essa pessoa? Olha, uma excelente pergunta e eu vou falar um pouquinho do que eu venho percebendo literalmente nos últimos meses. É óbvio que o marketing, a nossa área, fazer marca, tá se transformando, a gente começou a conversa falando isso, eu vou falar uma coisa muito, é muito difícil achar bons profissionais de verdade, assim, aquelas pessoas que são talentosas, claro, eu acho que todo mundo quer isso, mas o que eu comento, acho que o perfil generalista, ele tá dando lugar para pessoas com visão sistêmica e com profundidade. Então, eu, se eu fosse dar uma dica, eu acho que hoje não dá para saber um pouquinho de cada coisa, né, tem que ter alguma profundidade. Se a gente tá falando de marca, eu vou ser muito honesta, acho que a comunicação tá se misturando muito, como normal, mas você vê poucos profissionais, por exemplo, que sabem fazer estratégia de marca, que sabem o que é um posicionamento, como é que ativa um posicionamento, como é que define uma arquitetura de marca, como é que faz essas ativações, essas conexões. Então, acho que assim, o que eu recomendaria é que investir em conhecimento e capacitação, não tem como. Eu acho que tem boas ferramentas também agora que ajudam a ganhar velocidade e visão sistêmica, por exemplo, metodologias agile, Scrum, é uma outra forma de pensar, é uma outra forma de conduzir e se, acho que é isso mesmo, né, acho que quando eu tinha, quando eu fui fazer MBA, uma das coisas é que, assim, eu já tinha feito faculdade de administração com ênfase em marketing, eu fui fazer um MBA de marketing, tá certo? Marketing não, mercadologia. Mercadologia, com ênfase em mercado, é verdade. Esse era o tema daquele momento, mercadologia. Com ênfase em mercadologia. E aí, quando eu fui fazer o MBA de marketing, é claro que eu vi um monte de coisa repetida, mas eu vi que ali tinha uma noção, uma profundidade, uma inter-relação de temas, que na graduação eu não tinha percebido. Então, eu acho que o profissional, o profissional hoje, bem-sucedido, é aquele cara que não é braço curto, ou seja, aquele que se engaja para realizar, para resolver o problema, resolver a campanha, trazer, mas ao mesmo tempo ele não fica só muito sentado na cadeira dele, ele extrapola, ele pensa, ele conecta, ele junta, ele chama para conversar, ele vai buscar a informação. Então, acho que tem um grau de atitude sendo exigido muito forte dos profissionais da nossa área e que consequentemente exige que tenha uma pessoa que tenha capacidade de mobilização e influência. Mas, de novo, se for só no go-go, na superficialidade, eu acho que não dura muito tempo em nenhuma cadeira, acho que realmente as pessoas precisam se aprofundar mais nos temas que tratam. É isso. Você sabe que esse é um grande, não sei se é a melhor expressão, mas esse é um grande flaflu, entre especialistas e generalistas. Eu concordo da falta de profundidade ou da falta de densidade. Eu conheço tudo, mas, então vamos fazer? Para onde eu começo? Aí chama a agência, né? É, falta isso. É, falta isso. É porque a gente vive num mundo que parece que... É um mundo do urgente. Um mundo do urgente que trabalha muito. E está aquela, sei lá, eu sou da época da enciclopédia, para comprar a enciclopédia. Então, você tinha vontade de ler aquilo para tentar ser um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre as coisas. Hoje a gente tem essa falta, a sensação de qualquer coisa eu dou um Google e vem logo a resposta, mas ela vem instantânea, ela vem absolutamente sem ter sido analisada ou, acima de tudo, decifrada para o meu contexto, né? E eu acho que o que falta, acima de tudo, é as pessoas terem a capacidade de conseguirem interpretar o contexto. Eu trabalho na TechBank, na TechBank, eu tenho esses drives, eu tenho esse público-alvo e essas marcas. A partir desse contexto, como é que eu pego a minha caixa de ferramenta e pego o meu martelinho, pego a minha chave de fenda e faço o melhor dentro desse contexto ou amplio esse contexto? Porque senão, de novo, fica parecendo que a caixa de ferramenta é a mesma ferramenta para todo mundo e não é a mesma ferramenta para todo mundo. Ou, às vezes, não na mesma dose, não na mesma intensidade, mas isso só quem fez a leitura do contexto consegue entender aonde precisa de band-aid, aonde precisa de paradrapo, aonde precisa de engessar a perna. E nem tudo é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Eu acho que esse é um grande problema de todos nós. Te agradeço, Thaís. Quer falar mais alguma coisa? Te agradeço. Não, queria agradecer muito o espaço e, como é que é, como uma boa gestora do negócio, anuncie no Mídia Banco 24 horas, é claro. É isso que eu vou falar. E use o Banco 24 horas todo dia, como você quiser, para o que você quiser. Com certeza, está lá. Pessoal, conversamos hoje com a Thaís Passarela, o presidente de marketing, marca e comunicação da Tecban. Se você lembra daquele desenho animado em que o cérebro, eles querem conquistar o mundo. Eles vão fazer várias coisas para cada vez estarem mais presentes na nossa vida. Com o banco, com a mídia, com tudo que é possível. E, acima de tudo, fazendo com que isso seja relevante no nosso dia a dia. Thaís, um grande abraço, prazer em conhecê-la, tudo de bom. Pessoal, até a próxima. Obrigada, pessoal, à disposição. Até a próxima. Até a próxima, então, em mais um episódio do Bora Falar de Branding. Assina lá no canal, faz a sua recomendação, compartilha com quem você entender e, acima de tudo, manda sugestões para a gente de outras marcas executivas que a gente pode entrevistar. Um grande abraço a todos.